A Cacemes recebeu com orgulho representantes do Hospital das Forças Armadas de Brasília para uma visita às instalações do Hospital Cacemes de Campo Grande. O presidente do plano, Ricardo Ayashi, mostrou pessoalmente a tecnologia e humanização que a instituição oferece aos beneficiários de Mato Grosso do Sul. Para nós é uma honra poder receber o general Viana com toda a equipe das Forças Armadas. E para nós é muito importante esse tipo de intercâmbio de conhecimento. E claro, ter a validação da nossa estrutura é realmente muito gratificante. E ficamos, de certa forma, impressionados. Nós já tínhamos uma ideia da estrutura do Hospital da Cacemes, da referência que é. Por isso nós insistimos, pedimos para visitar. E nos vários aspectos que eu podia destacar, muito nos marcou a infraestrutura, a alegria com que a gente sente o corpo profissional trabalhando e o espírito de humanização em todas as áreas do hospital. Então, eu estou muito impressionado por esse plano, porque pela forma que é feito, que é um plano dos servidores do Estado, com recursos do Estado e dos servidores, eu estava falando isso ali agora, que para fazer bem feito, todo mundo fala que precisa de dinheiro, mas precisa de gestão. E a gente vê como a qualidade que a gente vê desse hospital aqui, das outras unidades que eu tive a oportunidade de ver pela internet e ir conhecendo no vídeo, a gente vê que a gestão é muito bem feita, que entrega uma qualidade dessa. Eu não conheço plano que é de servidores no Brasil que tenha perto dessa estrutura. A gente fica lisonjeado, é bastante importante para nós ver o que a gente conseguiu fazer, o que a gente está fazendo com a saúde e para os servidores do Mato Grosso do Sul. É bastante recompensador para o nosso trabalho, a gente fica bastante contente. E é uma honra para nós poder mostrar o hospital, mostrar como nós trabalhamos, nossos processos, nossa qualidade assistencial, nossos resultados e a nossa infraestrutura, que é invejável. É a KCM seguindo como exemplo de gestão e modelo de saúde para o Brasil. Mato Grosso do Sul, 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 Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto